O que a gente tá falando aqui, ó, é o Pelé Pé de Porco. Eu quero falar com vocês, é melhor você ter um amigo com o cachorro, que é o cachorro amigo. Vocês vão ver que eu tô com meus cachorros aqui, ó, tá com o meu amigo. Então é melhor ter um amigo com o cachorro, que é o cachorro amigo. O ser humano gosta de churrasco, de fazer festa. Por isso que eu falo, irmão, se não fosse Vangé, que uma destupa puta que pariu. Falou, irmão? Então você confia nos seus cachorros na sua casa. Político, safadeza de todo mundo. O cachorro é o melhor, eu viajei aqui pra vocês, peço bem atenção, hein. Eu não vou falar mais nada com vocês, ô cabade de festa puta. Olha aí, quem já vai quer é o Pelé, tá? Você sabe quem quer, né? Então fica com Deus, falou. Jesus abençoou vocês e as suas mães, amém? Falou então, irmão, olha aí quem tá aí, olha. Olha aqui, ó, olha aí. Suzy. Esse é a Suzy. 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 Aí, ó. Suzy, a Bob, aí. Aí pra vocês verem, ó. Olha lá. Tá vendo? Aí pra vocês verem, ó, na minha frente, eu andando de bicicleta. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. A Suzy. Bob. Aí, ó. E a pretinha. Aí pra vocês verem. Tudo aí, ó. Aí. Tudo aí, ó. Bob. Viu? Suzy. Aí, a pretinha. Tá vendo? É melhor ter uma minha pachorra. É melhor ter uma minha pachorra. Opa. Olha. Aí, ó. Ei. Pretinha. Bora. Suzy. Vai. Bora. É aqui, Pretinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Melhor ter uma pachorra, hein. Aí. Olha que vocês verem aí, ó. Tá vendo aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Cachorro aí. Olha que vocês verem os cachorros. Tá vendo atrás de mim, ó. Não é que eu vou, vai atrás. Hein? Filma meus gaminhos. Aí, não é que eu vou, vai atrás aí. Não, vai. Vai toda. Vai. Aí. Tch.